Esse é o L no PR, mas você passa mal P.J. Wellington PR, a qualidade que você respeita A tropa do urso, hoje vai pegar o chico A tropa do abelha, o nunca vai esquecer A tropa do urso te pega de jeito A tua filha vai te dar picada A tropa do urso te bota de cara P.J. Wellington PR A tropa do urso te pega de jeito A tua filha vai te dar picada A tua filha só tem pra cara A tropa do urso te pega de jeito P.J. Wellington PR, a qualidade que você respeita Piranha, piranha não trança Piranha faz amor Piranha, piranha não trança Piranha faz amor Piranha, piranha não trança Piranha faz amor Piranha que puta, essa filha da puta Ela faz de tudo pra ver piranha Ela faz de tudo pra ver piroca Coloca tá colocada Coloca, tá colocada Coloca, colocada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma